É isso aí gente, já estamos de volta, estou aqui com o meu amigo chefão Wanderlei Pérez, nosso amigo jornalista, historiador e o nosso chefe aqui do grupo diário. Wanderlei, obrigado pela tua participação. Nós vamos falar de um assunto sério, né? Você sabe que estamos aí em março, tradicionalmente um mês em que a própria canção já diz, as águas de março vêm fechando o verão. Então, nós temos aí a expectativa realmente de precipitações fortes, né Wanderlei, para as próximas semanas, chuvas e para a gente aqui em Teresópolis, na região serrana de uma forma geral, é sempre motivo de muita preocupação. Wanderlei fez um trabalho bastante legal, gente, de pesquisa histórica e pesquisa técnica a respeito dessa questão das precipitações e trouxe um alerta que eu acho que é importante a gente falar agora, e por isso que o Wanderlei está aqui, por isso que eu chamei o chefe para vir aqui falar sobre isso, e a questão do mês de abril também, que é um mês com também grandes possibilidades de chuvas, né chefe? Queria que você falasse um pouco desse trabalho histórico aí que eu vi que é maravilhoso, né? O chefe foi lá, como conhece como poucos aí a nossa história, buscou essa questão da incidência das chuvas, né? E traz esse alerta aí, quer dizer, não estamos livres ainda desse risco não, né Wanderlei? É, o verão não acabou, né? Nós temos o período de chuvas, ele vai até abril, ele começou em novembro, e nós temos os meses onde acontece uma incidência maior de chuvas, no caso novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. As águas de março, na verdade, não terminam o verão, terminam o verão na data dele, mas as chuvas ainda vão até abril, e nós temos incidência nos últimos 40 anos, que é o estudo onde eu levantei as chuvas fortes, as chuvas com tragédia, com desastres em Teresópolis, nos últimos 40 anos, de 76 até 2016. Então nós tivemos cerca de 44 chuvas fortes, chuvas com grande prejuízo e com mortes. E nós não encontramos ocorrências de chuvas nos meses, então, seguintes, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, nós temos uma trégua. Nós vamos encontrar algumas quedas de barreira nesse período, mas são quedas de barreiras em função da ocupação irregular do solo. Nada relacionado, por exemplo, a alagamentos ou incidência maior. Exatamente. Na questão mesmo do alagamento, é uma característica dos últimos 20 anos em Teresópolis, dos últimos 20, 30 anos. Porque nós temos as chuvas antigas, as de 70 até cerca de 90, as chuvas ocorriam por transborda... os desastres ocorriam por transbordamento do rio. E de lá para cá, de meados dos anos 80 para cá, nós passamos a conviver com os alagamentos, já que o rio não tem mais transbordado. É uma realidade recente da cidade. Pois é. Eu lembro, Vanderlei, eu lembro, assim, eu era moleque, mas eu lembro que as nossas enchentes aqui eram daquelas, né? Com um grande volume de água mesmo, né? Aqui no centro da cidade ficava praticamente tomada. Eu lembro da Itapicuru ali, né? Onde a minha avózinha morava. A Itapicuru ficava toda tomada de água, né? E essa já é uma característica que você está falando mesmo, né? Do transbordamento do rio. Esse transbordamento do rio, ele ocorria antes da construção do túnel extravasor. O extravasor. É uma passagem rápida, um acesso para a água, evitando que o curso seguisse pelas paineiras, mas não eliminando o curso natural do rio. É necessário que esse curso continue fluindo e o extravasor funcione com a sua verdadeira função, de extravasar o excesso de água. No caso, quando você tem esses dois cursos de água funcionando, normalmente, o extravasor, que não tem problema, ele tem uma boa queda, já passamos por ele, o SOS Baquequer, a gente conheceu o extravasor por dentro, um percurso de cerca de 60 metros, mas você tem o rio, o trecho de rio de quase 400 metros ali da paineiras, funcionando como um piscinão, como um reservatório de água. Então a água vai subir, acomodar na paineiras, enquanto ela vaza lentamente, e o extravasor extravasa rapidamente a água. E o rio na várzea não transborda mais. Isso aconteceu a partir de 1986, com a abertura do túnel. Mas nós tivemos agora em 2012, graças ao desleixo da prefeitura com relação ao trecho da paineiras, e como não passava mais água praticamente pela paineiras, as pessoas foram ocupando a margem do rio. Ocupando até o rio mesmo. Tem casos de galinheiro, de chiqueiro, de horta, dentro de todo o rio, nas paineiras. Aí o rio assoreou embaixo da ponte do Mansur, à esquerda, para quem está seguindo em direção a Petrópolis, e o extravasor passou a ser o curso normal do rio, o que é um equívoco. Aí não teve jeito. O extravasor não comporta o paraquê quer. Então é preciso que esses dois pontos de água, esses dois cursos de água estejam funcionando. Essa foi a enchente de abril, 5 de abril de 2012. Uma enchente que teve algumas quedas de barreira, mas teve alagamento do paquê quer na várzea. É a única ocorrência de transbordamento do paquê quer na várzea a partir de 1986, a partir da construção do túnel extravasor. Ou seja, é só cuidar da paineiras que você não tem o transbordamento do rio. E é o que a gente sempre fala aqui, né, Wanderlei? Não adianta você, a política pública do extravasor foi pensada, né, foi planejada justamente para que pudesse dar esse desafogo aí realmente. Extravazar, como o próprio nome diz. Mas se você não mantiver ali uma manutenção, né, se você não tiver essa preocupação com a manutenção no curso natural do rio, a gente viu aqui quantas matérias o diário fez, gente. Eu, como repórter, fiz várias. Mas imagino, ao longo da história do diário, quantas matérias não foram feitas ali. Gente que botou pneu para construir, né, represa, para poder botar galinheiro em cima, borracharia dentro do rio. Aconteceu de tudo. Tinha até uma hortazinha bonitinha, né, Wanderlei? Lembra? Com gramada e tudo. Estava até gramada, estava bonitinha. Mas, gente, não é lugar para isso, né? E é o que a gente fala sempre. Quem tem que cuidar disso é o poder público. Não adianta, não dá para abrir mão, né, dessas ações de manutenção, porque senão os desastres acontecem mesmo, né? Como já não é demais lembrar aqui a questão lá da ponte da Praça Olímpica que caiu. Quantas vezes o diário mostrou? Inclusive, seis meses antes de cair, nós botamos uma matéria. O Wanderlei, inclusive, é um dos personagens da matéria. O Ricardo Wagner, né, nosso arquiteto Ricardo Wagner, já chamava atenção ali para a água batendo na cabeceira ali, que aquilo ali ia desprender. E o poder público, inerte, sem tomar atitudes, acabou deixando acontecer o que está lá hoje, né? Que não vai consertar. Aliás, o poder público, ele parece que quer arrumar os problemas para depois vender soluções. Mas, 86 mesmo, quando foi aberto o túnel extravasor, e nós resolvemos o problema de transbordamento do Paquequer Navárzea, que é a área de espalhamento do rio, a partir dali, nós passamos a conviver na cidade com outro problema nos anos seguintes, que foi a questão dos alagamentos, que nada tem a ver com o transbordamento do rio. Transbordamento, é diferente. Então, hoje, qualquer chuva forte, você vai ver as águas correndo sobre as ruas. na ermitagem, muito forte, naquele trecho da ermitagem, onde nós vamos ter um futuro muito grande ali. No alto, onde os rios da Granja Guarani, Cascada dos Amores, foi encaixotado. Então, ele está inundando ali a Oliveira Botelho, próxima igreja, até a Padaria Teresópolis. Nós temos vários pontos de alagamento e pontos onde a água corre por cima da rua. Mas a água não corre por cima da rua, não corria tanto antes desses anos 80. Porque foi nos anos 90 que nós experimentamos a nossa grande desgraça administrativa, que foi a questão do asfalto. O asfalto de eleição, que é esse asfalto que se joga nos meses meados dos anos, onde incidem eleições, eles são o terror para a questão ambiental. É esse asfalto que vai esfarelar, cair na manilha, empaçocar a manilha e fechar a manilha, que seria o curso das águas das ruas, para levar até os rios. Você deve estar lembrando do ano passado, né, gente? Alguma coisa está te fazendo lembrar do ano passado, né? Quando nós tivemos esse triste episódio aí que aconteceu na reta, essa monstruosidade. É só você andar pela cidade, quando você tem a oportunidade de andar, ou a necessidade de passar pela cidade quando está chovendo, você vai perceber que por todo canto tem água correndo em cima da rua. Essa água não era para estar ali, essa água tem que estar correndo dentro da manilha. Mas a manilha, embora ela exista, elas estão assoreadas. Elas também assoreariam se não fosse o asfalto, mas muito menos. Hoje, se você abrir uma rua e tirar a manilha, você vai encontrar ela 70%, 80% fechada, tomada de asfalto. Porque o administrador, o vereador, o prefeito, ele acha que esse asfalto que some, entre uma eleição e outra, que some das ruas e aparece o paralelo, ele evapora. Ele não evapora, o asfalto desce, ele não sobe, né? Sobe dele só o calor, que aumentou a temperatura entre as ruas a partir do asfalto. Então nós temos hoje uma cidade muito mais impermeabilizada e em função disso produz-se muito mais água. E essa água não tem por onde correr. Tudo isso aconteceu a partir dos anos 90, quando as prefeituras passaram a vender essa solução do asfalto. É uma solução muito cômoda. É o famoso pretinho da eleição, né? O pretinho da eleição é também o pretinho da corrupção. Da corrupção, é claro. Porque eu lembro aqui da época em que a prefeitura calçou a rua Luiz Nogueira Júnior, por exemplo. Que começa ali na Jorge Lima e termina na base do perpétuo. Do perpétuo. Se tiver um processo, um levantamento, uma investigação de corrupção ou de fraude no processo de uso de material ali, qualquer auditor vai chegar lá, medir a extensão da rua, a largura e dizer, cabem aqui 150 mil paralelos. Se foi comprado 180, alguém tem que dar conta dos 30 mil paralelos que sumiram. Onde estão esses três? Mas o asfalto não acontece isso. No asfalto você pode gastar 100 caminhões, mil caminhões, 10 mil caminhões e pode gastar de novo. Como é que você vai mensurar isso, né? E pode gastar de novo daqui a dois anos na próxima eleição, de deputado ou de reeleição. Então isso é um mal muito grande, embora seja cômodo passar pelo asfalto, mas ele provoca, ele chama a velocidade dos carros, ele chama o perigo para o pedestre, ele chama a necessidade dos quebramolas, que é uma outra medida paliativa do trânsito. Quando você estabelece o quebramola, você faz a velocidade reduzir, mas você ensina para o motorista. Onde não tem quebramola, pode correr. E aí você cria essa cidade cheia de quebramolas, dificultando o trânsito de carros. Então essa questão é para ser melhor entendida e era necessário que pessoas que entendessem desse assunto ocorressem à Câmara, ao cargo legislativo, ou então que os vereadores tentassem entender esse processo da cidade. Ou que chamasse a sociedade a participar também, né, Wanderlei, que é o que infelizmente não acontece. E para você que está em casa, para a gente exemplificar muito bem isso aqui, quando você vê a prefeitura fazendo operações tapa-buraco, esse buraco surgiu por quê? Porque aquele material que estava ali, ele se desfez, sedimentou e foi para algum lugar, né? Então a prefeitura tapa-buraco o tempo todo. A gente acabou de ver essa semana aí, tem várias ruas aí que passaram por tapa-buraco, várias ruas. Que é o quê? É aquela capinha de asfalto no buraco que está do asfalto. O Wanderlei falou. Aquele material que saiu dali, ele não evaporou, gente. Ele não está preso na roda dos carros, ninguém levou para casa debaixo da sola do sapato. Esse material está em algum lugar, ele está nas galerias, ele foi para o ralo, efetivamente ele está lá, né, depositado. Porque você sabe que o asfalto não evapora, muito menos os seus materiais que o compõem. Então está tudo lá. Vai chegar a chuva, o que vai acontecer? Não precisa ser nenhum gênio para saber o que vai acontecer, né? Então, quando você vê a operação tapa-buraco sendo feita, né, e aí eu fico absolutamente contrariado quando eu vejo uma assessoria de comunicação da prefeitura mandar uma matéria sobre operação tapa-buraco como se aquilo ali fosse algo louvável, não é louvável não. Não é louvável não. Cada operação tapa-buraco dessa, ela é precedida de um buraco aberto. E é isso que as pessoas não percebem, né, Vanderlei? Não tem que acontecer isso. Você tem que trabalhar de forma efetiva para que os buracos não continuem mais sendo abertos. É isso. Não é para simplesmente ir lá tapar o buraco. Então, senhor gestor municipal, senhor secretário de serviços públicos, não é nenhum mérito seu fazer a operação tapa-buraco. De jeito nenhum. Justamente por isso que o Vanderlei está falando. Se a gente tem alagamento hoje, Tenente Luiz Meirelles, né, a Hermitagem, então... E quem mora na Hermitagem está cansado de ver alagamento. E por qualquer coisa, tá? Não precisa chover muito, não. Qualquer coisinha já alaga. Por quê? Porque a gente tem um caninho, né, de PVC passando embaixo da rua. É, a questão da Hermitagem é mais grave ainda, porque você criou um bairro novo, mil e quinhentos apartamentos. Isso equivale a um bairro quase, a uma beira-linha, por exemplo. Uma beira-linha, Araras. São cerca de mil e quinhentos habitações que tem ali. Então, você vai produzir muito mais água a partir da habitação. E ali é um fundo de vale. O rio ali, ele vem serpenteando e fazendo curvas. E fizeram uma galeria equivocada, que partia ali da Renault, até próximo à entrada da Vincenzo Portuguesa, uma galeria em linha reta. Mas essa linha reta matou duas curvas de rio. E quando a galeria pequena passou a ser o curso do rio, essa área dos terrenos por onde o rio passava, foi ocupada por outra coisa que não rio. Então, hoje, só para resolver um problema que arranjaram, que foi a construção daquele condomínio em local equivocado, você vai ter que abrir quase que uma caixa de rio do Paquequer até atravessar o asfalto, até chegar a Rio Bahia, até chegar ao condomínio. Porque ali não tem solução. Tanto que é o local hoje que mais enche aquela região da Hermitagem. Qualquer chuva forte... Só vai conseguir resolver com essa intervenção. E, gente, não consegue reconstruir uma ponte na Praça Olímpica. Vai fazer uma obra dessa intervenção? Não, dificilmente. Ainda mais agora com a fonte secando das subvenções estaduais e federais. Eu acho muito difícil, né, Vanderlei? Infelizmente. Nós temos um problema sério administrativo, que é a questão das prioridades. Mas parece que a prioridade dos políticos é arranjar problema. Porque arranjando problema, ele tem a possibilidade de vender solução. E é o que eles vêm fazendo. Está aí o condomínio em Itágio. Construir onde não poderia construir, e depois não tem como habitar sem o viaduto. Agigantaram uma obra que deveria ser menor. Aí fizeram um buraco para passar a pessoa, mas o Ministério Público não aceita. E está certo. Não pode aceitar. Não pode. É uma falta. Não deve. É um assinte. Querer que as pessoas passem por aquele buraco. Até porque o buraco não vai a lugar nenhum. Ele chega no condomínio, mas ele passa por dentro da propriedade particular para você entrar nele. Como é que se faz isso? Desapropriaram? Não desapropriaram esse trecho? Não, você invade um pouquinho ali. E vai passando. Agora estão arranjando outra solução. Pode vir a ser ocupado, mas não pode entrar carro no condomínio. Então as pessoas vão ter que vir, deixar o seu carro na rua da Pai, que já é uma rua pequena, uma rua que não tem muita possibilidade de colocar-se muito carros, e você vai atravessar a pé pelo buraco. Olha que essa gente não tem noção de respeito às pessoas. Eu acho que o principal é isso, mas a questão é a falta de respeito. É a falta de respeito com a população. Não tem outra caracterização que não a falta de respeito com a população, infelizmente. Wanderlei, obrigado pela tua participação. Parabéns pelo trabalho. Vem novidade aí, gente, com essa questão das chuvas. Wanderlei está sempre buscando na nossa história fatos relevantes e que contam um pouquinho do que a gente está vivendo hoje, Wanderlei. E entender o processo histórico é também compreender aquilo que nós vivemos hoje em termos de dificuldades. É preciso a gente conhecer o passado, para entender o presente. Quando a gente fala do extravasor, do rio das paineiras, dos cursos de rio que foram encaixotados, das ruas que são impermeabilizadas e isso faz-se produzir mais água e com isso tem os alagamentos. Isso a história nos ensinou, porque isso já aconteceu. A gente olha e vê isso que aconteceu. E aí entende esse presente ruim que nós temos. Agora, para a gente ter um futuro, um presente melhor no futuro, é preciso que a gente use esse conhecimento, compartilhe esse conhecimento e pense em cima desse conhecimento e mostre para as autoridades, para que elas tenham sensibilidade de buscar soluções, não paliativas, mas soluções verdadeiras e legítimas para resolver os problemas reais da cidade. Porque esses problemas que estão aí precisam de técnicos, de pessoas que têm um gosto pela cidade, pessoas que entendam para achar a solução. Não é essas soluções de remendo que se faz e que a gente vai construir um presente melhor para o futuro. Então, se a gente quer realmente uma cidade um pouco melhor ou menos pior no futuro, que na verdade a gente está sempre buscando o menos pior, nunca o melhor, o melhor parece que já não é um produto mais disponível na prateleira. Não está disponível. Não está disponível nesse momento. Então, a gente tem que entender o presente a partir do conhecimento do passado e pensar no futuro, mas pensar com soluções legítimas e não com esses paliativos que vêm construindo. Então, fazer pesquisa da história que vão contribuir para esse entendimento desse presente e possibilitar um futuro melhor é uma... de certa forma, para mim, dá um prazer muito grande. Então, quando me pedem uma coisa como essa, como levantamento das últimas 40 anos de enchente de interesse, a gente encontra essas tragédias, enquanto a origem dessas tragédias, é importante porque é uma contribuição para a história e uma contribuição também para o processo de cidadania e o processo da cidade. É verdade. E aí, você que está em casa, escolha. Você quer um prefeito, um administrador para tapar buraco ou você quer um prefeito, um administrador para instituir políticas públicas? É isso. Você tem que fazer a sua escolha. Vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco eu estou de volta. Vamos falar de turismo daqui a pouco. Vamos falar aí dessa mudança doida que está acontecendo no nosso país. Vamos ter que pagar a bagagem agora? Não vamos ter que pagar? A Senada intervendo? Enfim, vamos falar sobre essa questão das mudanças aí instituídas pela ANAC com o que diz respeito à franquia de bagagens e viagens nacionais e internacionais em viagens aéreas. Daqui a pouco eu estou de volta.